Cidadão Balum e a Suculirai, posto administrativo Aileu Vila, lamenta a distribuição produtos cesta básica, na B pertence e a Aileu, mas que não é comunidade maioricente e contente, também o governo e o plano ato recupera a economia. E está acompanhando a reportagem, se tomei Fernandes. Comunidade Afonso Beremão, no Cândido Saldanha, lamenta a folha, se produtos irás livre com para e a mercado. A Cândido Saldanha, a Suculirai, a Suculirai, a Suculirai, a Suculirai. A Suculirai, a Suculirai, a Suculirai, a Suculirai, a Suculirai, a Suculirai, a Suculirai. Bem-vinda a Suculirai, se complainta, para a recuperação da economia familiar. Eu me sentimento médio, sinto contente. Também a lamentação de Iracnesia e o Gabinete do Secretário de Estado e Cooperativa, Rosita Soares, clarifica que foi um produto diferente baseado em contrato. Também acompanhamos o serviço batimorão-se. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.